Eu fico pensando, Renato, o que as pessoas têm que fazer hoje? Porque a maior parte do pessoal que está nos vendo aqui, eles, na teoria, já estão melhores do que o indivíduo médio brasileiro. A maior parte das pessoas já tem Bitcoin, a maior parte das pessoas aqui já tem alguma antipatia pelo Estado, eles só negam se eles podem. O problema é que, para a maior parte das pessoas, elas sentem que elas não estão satisfeitas. Elas sentem que a vida delas, aonde elas estão indo, poderia ser mais livre. E eu queria saber a sua opinião sincera sobre o que essas pessoas aqui deveriam fazer. Minha opinião sincera é que você é mais livre tendo opcionalidades e armas. Você é mais livre tendo veleiro e sabendo velejar. Inclusive, saber velejar é mais importante do que ser veleiro, como saber atirar é mais importante do que ter arma. Fazer curso de home defense, fazer curso de sobrevivência policial, fazer curso de onde você senta no restaurante, de como é que você reage à retenção e contra-retenção, como é que toma a arma da mão. Curso de como é que você... Isso faz você ser uma pessoa mais livre. Curso de vela faz você ser uma pessoa mais livre. Você é capaz de sair do país. Hoje, na China, para sair ou entrar do país, é 100 mil dólares por cabeça, meu irmão. Milhões de pessoas morreram tentando fugir do Vietnã, do Cambódia. A gente pode ter que se picar daqui. O mais importante é você comprar Bitcoin. A segunda coisa mais importante é você não contar com sua aposentadoria, com nada no Legacy. E depois disso é ter opcionalidade. Se você puder comprar outros passaportes, maravilhoso. Se você puder ter amigos, ter residência em outros países maravilhosos. Se você puder... Você acessar um cara que mata, você acessa a arma, não é isso, Daniel, ou não? Exatamente. O que eu podia falar mais cedo? Não, eu não tô dizendo, não. O clube de tiro, você vai encontrar esse tipo de perfil. Quem é o cara pé rapado que tá pagando 300, 400 contos pra saber quem é que tá... Quem gosta de atirar. É o cara que vai... Não é isso? O cara gosta de atirar e tem pouco dinheiro ali, encosta de dinheiro. Esse é o ambiente que você tem que ir pra você encontrar esse network. Isso. Primeiro, a coisa mais importante é comprar Bitcoin. Isso é discutível. Se você não comprar Bitcoin, você tá fudido. Inclusive, a alta nobreza vai ser quem tiver muito Bitcoin, que a alta nobreza são os duques e tal. O cara não derrama o sangue mesmo com a mão, não é isso? Quem derrama o sangue mesmo é cavaleiro, arqueiro, escudeiro, não é isso? Esses caras vão se definir com o mercado descentralizado de morte, que vão subir através do derramamento de sangue, matando gente. A gente tá na fase ainda de definir quem vai ser o barão, o visconde, o conde, o duque, não é isso? Eu discordo completamente, Renato. Discordo completamente. Eu vou lhe dar com muito carinho. Discordo completamente sobre uma perspectiva histórica. Eu vou dar um exemplo. Acho que não vai ter mercado descentralizado de morte. Acho que vai ter sim. Não vai ter a força de morte. Eu só não acho que isso vai ser uma ascensão social. E não tem pessoas que vão ser milionárias com isso. Não vai ter gente que vai ascender socialmente com isso. Só que a maior parte hoje das pessoas que ascendem socialmente são as pessoas que não atiram. Mais do que isso. Isso, a gente tá na fase das pessoas que não acendessem a atirar. Mas existe um estigma social que você, o máximo que você pode querer ser matando diretamente as pessoas. Existe um motivo pelo qual... Lula matou gente ou não matou? Matou, matou muita gente. Matou muita, muita gente. Matou muita, muita gente. Ele subiu ou não subiu? Claro, mas nunca diretamente. Ele subiu mais do que ele no Brasil. Aquele que uma vez, ouça, aquele que uma vez sequer suja suas mãos com sangue, e nesse sentido, não tô usando a conotação negativa, ele vai estar pra sempre na visão social como um tipo de pessoa que é vista a ser evitada. É o tipo de pessoa que você tem certo receio. Um texto da população acha que Lula é um herói? Um texto... Você acha que Caio Rittenhouse é um herói ou um vagabundo? Eu não associo as mortes a essas pessoas. Caio Rittenhouse é um herói ou um vagabundo pra você? É um herói. Caio Rittenhouse é um herói ou um vagabundo. Você teria vergonha de se associar com Caio Rittenhouse? Não, não teria. Teria orgulho nisso? Ele matou vagabundo, não é isso ou não? Matou, mas a pergunta é, até que ponto a história foi assim, as pessoas ficaram pensando isso não em virtude do Caio Rittenhouse, mas em virtude de ser um fenômeno político. Não em virtude, por exemplo, até que ponto isso teria acontecido normalmente. As pessoas ao redor teriam valorizado ele, achado ele muito fodão se isso não tivesse virado notícia, se isso não tivesse sido visto como símbolo da liberdade. Porque o que eu estou colocando, e para mim é um fato, e você pode discordar de mim, mas é um fato que eu consigo ver certa nitidez histórica. Aquele que costuma usar a arma é geralmente considerado de baixo estirpe. Sempre existiu um estigma para isso. É a dobreza. É a nobreza. A questão é a seguinte, a gente tem ciclos intergeracionais, tem isso no livro, inclusive. A gente está no ciclo do escravo. O próximo ciclo é do pregador, e o pregador, geralmente o cara que é o escravo, ele não tem nada a perder. Quando ele não é dono nem da própria vida, ele facilmente vira um pregador de qualquer religião. A religião exige que você renuncie, o islâmico é submisso, não é isso? Você já está submisso, você não tem mais nada a perder. O escravo é tão fácil de virar um pregador, é muito fácil para um cara que não tem nada empregar a vida a Deus, não é isso? Para ganhar tudo, não é isso? E o cara que prega, alguém que acredita realmente em Deus, está o passo de virar um guerreiro. Porque se o cara já entregou a vida, você já assistiu o Rambo 3, que Rambo chega assim, se você não tem coragem, eu vou sozinho. O cara fala assim, eu acho que você não entendeu a situação. Aqui todo mundo já morreu, não é como você não. Ninguém aqui tem mulher, tem filho, tem porra nenhuma. Morrer para a gente aqui é uma honra, aqui para você é um sacrifício, não é isso? Você lembra disso aí, do diálogo de Almanchari? Eu acho que você, Rambo, não sabe o que é o Mujarrindim. Na sua cultura, morrer é um sacrifício. Aqui, morrer é do caralho. Você vai acabar com o seu sofrimento. É uma honra suprema. A gente quer morrer. Você tem medo de morrer, não é isso ou não? Mas os nórdicos queridos... O cara que tem uma convicção religiosa, está um passo de ser um guerreiro. E o guerreiro está um passo de ser comerciante. Por quê? Porque o cara, através da guerra, faz acumulação, não é isso? Sim. Existe o recurso das civilizações. Nós estamos na fase do escravo. É por isso que o escravo diz, quem pega arma é marginal. Agora, a maioria da população acha que quem pega arma é herói. Pergunta a mesma coisa que eu perguntei no início. O pai que castrasse os vagabundos. Ia tomar tapa na cara do vagabundo ou da polícia? Ou ia ser respeitado como um cara que botou para foder com estuprador? Ia ser respeitado. Alguém ia dizer que esse cara é vagabundo? Alguém ia dizer que esse cara é vagabundo? O quê? Mas ele tem que voltar uma hora. Porque o problema é o seguinte. Nós amamos a morte no abstrato. Bom, boro, você ia demitir o cara que matou... Você ia demitir o cara, o seu empregado, que matou o estuprador do filho deficiente dele? Eu? Você ia ter vergonha de se associar a esse cara ou ia ter orgulho do Caio Rittenhouse, do cara que matou o estuprador? Não ia ter vergonha, não, velho. Não, eu... Eu tenho orgulho, o cara é homem, não é isso ou não? O quê? Veja. E no dia que... Inclusive, só de ter esse cara na sua empresa, seu filho já tá mais seguro, não é isso ou não? Claro. Mas a questão é o seguinte. Até que ponto isso é no abstrato e não no real? Até que ponto... Você mesmo valorizou? Disse, ah, tem gente que mata por mim. Você não disse que tinha gente que matava por você? Claro. Mas, Renato, até que ponto eles nunca mais conseguem voltar pra uma vida real, cara? Eu tô dizendo isso, assim, de proximidade real. A vida real é essa? A vida real é da morte? A vida real é a falsa sensação de segurança? O quê? Claro. Mas, graças a Deus, é ela, assim. Porque... Eu vou dar um exemplo. Tinha um cara muito próximo lá da minha família, do meu pai. O nome dele tem referência de um embutido. O Malborgo conhece ali. Sempre teve um certo resquício ali no trato com ele de uma certa forma de acreditar que ele era um tipo de pessoa que você não conseguia falar livremente. Ele era o tipo de pessoa... E olha que eu, assim, muito próximo, muito... Meu pai é, assim, grandíssimo amigo dele. Só que, assim, em uma situação social... Mais de uma situação social, ele perdeu a cabeça. E a pergunta é... Perdeu a cabeça como? Matou, assim, gente que poderia não morrer, assim. Não sei se não merecia morrer, mas poderia não morrer. Chamou de corno, chamou de corno, alguma coisa assim. Não, foi por coisas menores, assim. Mas, ainda assim, muito mais sério. Menores do que chamou de corno? Não, menores do que o que eu acredito que motivaria alguém... Matava na cara dele, alguma coisa assim? É, histórias assim, entendeu? Matava na cara é agressão. O quê? Não, ameaçava, você não pode matar o cara. Mas coisas que não precisavam ter escalado tanto. Que na minha mão, na sua mão, talvez não escalassem tanto que eu te calava na mão dele, entendeu? O cara apontava a arma pra mim, eu matava. Se o cara apontava a arma pra mim, eu matava o cara. A pergunta é o quanto que ela ria. Mas eu vejo que no trato com ele, e no trato com várias outras pessoas ali próximas, que tinham esse perfil, que já tinham matado, já tinham executado, por mais que a gente achasse bonito e dissesse no abstrato, sempre tinha um olhar de confiado pro cara. Sempre tinha uma parada, tipo, não sei. A impressão geral era sempre que a gente olhava pra esse cara como... Não, com certeza. Matar faz você ser uma pessoa pior. Com certeza. Mas absolutamente, isso é certo. Matar, mesmo não matar com razão, faz você ser uma pessoa pior, eu digo isso, com 15 anos de polícia. Meu trabalho é recolher defunto. Eu tô nessa realidade, eu entro na cadeia, eu entro no sumidouro. A minha rotina é com pessoas que matam mesmo. Eu lhe garanto isso. Tipo assim, é como uma mulher que já dormiu com 50 caras, 20 caras. Não é o ciclo mental, hormonal da mulher. Ela nunca vai ser esposa decente de ninguém. Não é possível que seja, mas é uma coisa muito remota. Cada homem que a mulher sai, a chance cai a metade. É a mesma coisa. Uma mulher que... Às vezes é pior. Se a mulher deu pra 10 caras com compromisso, é pior dar 5 sem compromisso. Uma mulher se deitar com um cara que não é nada dela, ainda é pior. É isso. Tipo assim, tem muitas coisas que a gente faz que destrói a gente, porra. Que destrói mesmo. Destrói mesmo. Agora, porque é o seguinte. A nossa vida não é só coisa boa, velho. O nosso mundo, esse mundo, esse mundo é o maligno. É de provação. Sim. A gente tá aqui pra sofrer isso, velho. No dia que você tiver um filho, você vai ver que você vai chorar pra caralho. Você vai sofrer. Você vai pegar em cocô todo dia. Se você quiser uma vida só de prazer, velho. Porra, difícil. Só os caras usando droga e tal. Meditação. Como é? É um... E renunciando às expectativas. E se você tiver a expectativa e você quiser ter mulher, você quiser ter filho, você quiser ter um negócio, se você quiser fazer qualquer realização grande, você vai ter frustração, você vai ter sofrimento. E acabou. Isso aí, velho. Você acha que não vai ter, velho? Cumulou. É aprovação, velho. Ou não? É evitável. Eu, assim, torço pra eu não me botar numa situação dessa. Assim, do meu ponto de vista... Eu acho que é melhor estar pronto. Se você não estiver pronto, é pior. É melhor seu filho deficiente ser estuprado, você sabendo atirar, tendo arma, tendo os contatos, sabendo como é que pode ir no país, tendo outro passaporte, não é isso? Sabendo o esquema onde você não vai ser... Sua mulher arranjar um Jairinho, não é isso? Você lembra de Jairinho? Lembro, lembro de Jairinho. Você lembra de Jairinho ou não? O cara, na justiça, ele ia conseguir tomar o filho da mulher do... O cara médico, vereador, filho do deputado federal. Ele conseguia tirar o filho da mulher? Se ele batasse esse guri num barco e fosse parar a Bia Saudita, alguém tomava esse guri dele? Não tomava. Sim, sim. Eu concordo com tudo isso. Eu só estou colocando alguns problemas aí na sua análise, porque tem alguns certos sentimentos gerais que a gente tem e coisas que a gente vê, e é importante que a gente já consiga ver algumas regiões que estão tomadas e coisas do tipo, porque a gente já consegue reconhecer algumas coisas. Por exemplo, o cara que sobe na vida, ele é sempre invejado. Então, a partir do momento em que ele subir na vida, ele nunca mais vai conseguir voltar para aquela região, se sentindo a mesma coisa e, assim, estando próximo disso. A partir dali, ele está isolado em relação àquela vida anterior. Então, assim, tanto isolado... Você acha que o Kyle Rittenhouse tem mais ou menos potencial na vida dele hoje do que antes de matar os caras? de tudo, só porque ele virou um símbolo, só porque ele virou um símbolo. Voltou ao exemplo do cara... Se ele tivesse feito isso e não tivesse ficado famoso, ele teria um certo... Ele não conseguiria... Pense assim... É um cara que você gostaria de ser amigo, você gostaria de gostar de ser amigo desse cara, mas você não conseguiria mais interagir com ele da mesma forma. E da minha avó, com o Kyle que fica muito rico, ele dá hora de voltar para que ela O cara matou o vagabundo, deu o tiro na mão do cara, você não ia interagir com o Kyle de normal, é isso? Eu ia, mas eu tenho uma consciência nesse sentido, no sentido de porra. Esse cara daqui, ele foi macho pra caralho de fazer isso. Só que... Ele ganhou o valor, né? Ele ganhou o valor porque matou o vagabundo, não é isso ou não? Eu só fico com uma dúvida, Renata, porque, assim, eu concordo... Eu e o Daniel, a gente não discorda desse teu ponto, não. Pra ser muito sincero, a gente não discorda nele como um todo. O problema é que tu lá atrás começou com um discurso dizendo que a maioria dos brasileiros são morons. E a gente sabe que os morons têm esse tipo de atitude. Então eu não consigo conciliar essa massa de morons com essa atividade... A maioria dos brasileiros, o cara que castrasse ou matasse, que estuprou o filho deficiente dele, ia pagar pau pro cara ou ia dizer que ele é um vagabundo e tem que se fuder? Ia pagar pau pro cara, com certeza. Depende da região. Ia pagar pau pro cara, ia dizer o cara botou pra fazer isso ou não? O cara tá na maior parte dos locais. A pergunta é, você ia tratar o cara como fodão. Mas será que tu ia conseguir ser superalímpico dele depois? Mulher e viado, abaixo de 30 anos... Mulher e viado, abaixo de 30 anos, ia ser contra o cara. Agora, qualquer homem, qualquer mulher decente que tem um ou dois machos na vida, qualquer viúva, mãe de família, dizer... Qualquer mulher que tivesse um filho deficiente, mesmo uma feminista, e dizer botou pra fuder, não é isso ou não? Concordo, sim.